Algo inacreditável está acontecendo no espaço profundo neste exato momento. O misterioso 3i Atlas, aquele mesmo objeto interestelar que vem intrigando astrônomos do mundo todo desde sua descoberta, acaba de fazer o impossível. Géiseres em miniatura foram detectados jorrando no vazio do espaço a mais de 400 milhões de quilômetros do Sol. Enquanto os cientistas tentam desesperadamente entender o fenômeno, a NASA e outras agências espaciais mantêm um silêncio perturbador. Mas o que está realmente acontecendo com esse objeto? E se ele não for apenas um cometa comum? Se você é curioso e quer entender o que a NASA não está contando sobre o 3i Atlas, inscreva-se agora e ative o sino. Aqui no Mistérios Cósmicos Brasil, nós vamos além do que as manchetes mostram. Vamos começar pelo básico. Quando um cometa se aproxima do Sol, o calor da nossa estrela aquece seu núcleo gelado. Esse aquecimento libera gases e poeira, criando aquela cauda brilhante característica que todos nós conhecemos. É um processo simples, previsível, quase poético. Mas o 3i Atlas não está seguindo esse roteiro. Pesquisadores do New Girl Swift Observatory detectaram algo absolutamente anormal. Este objeto está expelindo 40 quilos de água por segundo. 40 quilos a cada segundo. E aqui está o problema. Ele está fazendo isso a uma distância tão absurda do Sol que deveria estar completamente congelado, inativo, morto. Nessa distância, a luz solar é fraca demais para aquecer qualquer coisa significativamente. É como tentar derreter um iceberg com uma vela acesa do outro lado de um campo de futebol. Simplesmente não funciona. Os cientistas rastrearam o gás hidroxila, OR, que é a assinatura química direta da liberação de água no espaço. E os dados são inequívocos. O 3i Atlas está ativo. Muito ativo. Impossivelmente ativo. Para você entender a magnitude dessa anomalia, pense em cometas tradicionais como o Halley. Eles só começam a liberar material quando estão bem próximos do Sol, geralmente dentro da órbita de Júpiter. O 3i Atlas está além disso. Muito além. É como se o objeto tivesse vida própria, reagindo de forma independente da luz solar, seguindo regras que ainda não compreendemos. Agora feche os olhos e imagine esta cena. No vazio absoluto do espaço, um corpo escuro viaja silenciosamente pela imensidão cósmica. Ao seu redor, fragmentos de gelo flutuam como estilhaços congelados de um espelho quebrado. De repente, sem aviso, esses fragmentos começam a liberar jatos de vapor. Minigéseres fantasmas que brotam no vácuo, desafiando toda a lógica. Isso não é ficção científica. Isso está acontecendo agora com o 3i Atlas. As observações indicam que esse objeto não é um bloco sólido uniforme, como esperávamos. Ele é um aglomerado ativo, uma estrutura fragmentada, onde pedaços de gelo e rocha interagem de formas que nunca vimos antes. É quase como uma fábrica viva no espaço, produzindo gases e vapor através de processos que ainda não conseguimos explicar completamente. Os astrofísicos acreditam que esses microjatos podem estar aquecendo o ambiente imediato ao redor do objeto. Imagine, no frio mortal do espaço profundo, onde a temperatura flerta com o zero absoluto, o 3i Atlas está criando seu próprio microclima. Está alterando as condições ao seu redor. Alguns modelos sugerem que até o campo magnético local pode estar sendo afetado. E é exatamente nesse ponto que o mistério se aprofunda. Porque justamente agora, quando o 3i Atlas começa a revelar seus segredos mais estranhos, vários canais oficiais de comunicação sobre o objeto simplesmente pararam de atualizar suas informações. Coincidência? Talvez. Mas no universo dos mistérios cósmicos, coincidências raramente são apenas coincidências. Quando algo desafia nossas expectativas dessa forma, a comunidade científica se divide. Alguns buscam explicações conservadoras. Outros ousam pensar diferente. Uma das hipóteses mais fascinantes vem de um grupo de astrofísicos que sugere algo extraordinário. E se o 3i Atlas não for apenas um visitante interestelar passageiro? E se ele for uma espécie de semente planetária? Um objeto capaz de iniciar a formação de novos mundos ao cair em sistemas solares jovens? Pense nisso. Esse objeto carrega água, compostos orgânicos e uma atividade interna que não depende de estrelas próximas. Se algo assim caísse em um sistema solar nascente, poderia plantar as sementes literais para a vida futura. Poderia ser um dos mecanismos pelos quais o universo espalha os ingredientes da existência. Mas há algo ainda mais perturbador. Alguns pesquisadores notaram que a emissão de gases do 3i Atlas não parece completamente aleatória. Há padrões, variações regulares. É como se algo estivesse controlando ou modulando essas liberações. Obviamente, a explicação mais provável envolve processos geológicos internos que ainda não compreendemos. Rotações, fraturas térmicas, reações químicas desconhecidas. Mas a mente humana não consegue deixar de perguntar. E se não for? O telescópio espacial. James Webb detectou algo ainda mais intrigante. Proporções anômalas de dióxido de carbono e cianeto nas emissões do objeto. Essas moléculas são importantes porque estão diretamente ligadas à química pré-biótica. Os processos que precedem o surgimento da vida. O cianeto, apesar de sua reputação mortal na Terra, é na verdade um ingrediente essencial na formação de aminoácidos e bases nitrogenadas no espaço. Encontrá-lo em concentrações incomuns num objeto tão peculiar levanta questões profundas sobre a natureza e origem do 3i Atlas. Alguns cientistas já começaram a especular em publicações marginais, aquelas que as grandes revistas evitam publicar, sobre a possibilidade de estarmos observando algo que foi projetado para parecer natural. Não vou dizer que acredito nisso. Mas também não vou dizer que é impossível. A história da ciência está repleta de momentos em que o impossível se tornou realidade. Objetos interestelares eram teoricamente possíveis por décadas antes de finalmente detectarmos o Oumuamua em 2017. E mesmo o Oumuamua apresentou características tão estranhas que alguns cientistas respeitáveis sugeriram origens artificiais. O 3i Atlas pode ser ainda mais enigmático. Existe uma teoria, e admito que soa como ficção científica, de que civilizações avançadas poderiam usar objetos como cometas para viajar entre estrelas. Seria a camuflagem perfeita. Um objeto natural, seguindo órbitas gravitacionais previsíveis, mas carregando em seu interior algo muito mais significativo. Uma sonda. Uma cápsula do tempo. Ou simplesmente um experimento para estudar outros sistemas solares. Antes de você descartar essa ideia completamente, lembre-se, nós mesmos estamos planejando missões interestelares. A Voyager já deixou nosso sistema solar. Se a humanidade pode imaginar isso em 2025, o que uma civilização com mil ou um milhão de anos de avanço tecnológico poderia realizar? Mas vamos voltar aos fatos. O que sabemos com certeza é que o 3i Atlas está desafiando nossos modelos. está nos forçando a repensar o que sabemos sobre cometas, objetos interestelares e os processos físicos que governam esses corpos celestes. A atividade de água à tamanha distância do Sol sugere uma fonte de energia interna que não compreendemos. Pode ser decaimento radioativo de elementos pesados no núcleo. Pode ser reações químicas exotérmicas envolvendo materiais que nunca encontramos na Terra. Ou pode ser algo completamente novo, um processo físico que ainda não foi descrito em nenhum livro didático. E aqui está a parte que realmente me deixa acordado à noite. Por que o silêncio institucional? Agências espaciais são normalmente transparentes, com descobertas astronômicas. Quando algo interessante acontece, eles adoram compartilhar. Aumenta o interesse público, justifica financiamentos, inspira a próxima geração de cientistas. Então por que, justamente quando o 3i Atlas se torna mais interessante, a comunicação diminui? Talvez estejam apenas sendo cautelosos, esperando confirmar dados antes de fazer anúncios públicos. Talvez estejam preocupados com interpretações sensacionalistas. Ou talvez, apenas talvez, tenham encontrado algo que não sabem como explicar para o público. Talvez o 3i Atlas não seja apenas um visitante interestelar. Talvez seja um lembrete de que o universo ainda guarda segredos que nem queremos entender. Há algo profundamente humilde e ao mesmo tempo aterrorizante em perceber que depois de séculos de astronomia, décadas de exploração espacial e anos de telescópios cada vez mais poderosos, ainda podemos ser completamente surpreendidos por um pedaço de gelo vindo das profundezas do espaço. O 3i Atlas nos lembra que somos observadores curiosos em um cosmos vasto demais para compreender completamente. Que cada resposta traz dez novas perguntas. Que o universo não nos deve explicações. Cabe a nós buscá-las. Ah, talvez isso seja o mais empolgante de tudo. Não as respostas que já temos, mas as perguntas que ainda estamos aprendendo a fazer. Se você sente que existe algo maior acontecendo lá fora, se você acredita que vale a pena olhar para o céu e perguntar por que e mais se, então você pertence a esta comunidade. Inscreva-se agora no canal Mistérios Cósmicos Brasil. Nós continuaremos observando o que eles tentam esconder, questionando o que eles dão como certo, e você vai descobrir tudo primeiro, aqui, ao lado de pessoas que, como você, se recusam a aceitar que já sabemos tudo. Porque, no final, não se trata apenas de cometas ou NASA ou teorias conspiratórias. Trata-se de manter viva aquela centelha de curiosidade que nos torna verdadeiramente humanos. E isso, meu amigo, isso vale cada segundo. Nos vemos no próximo Mistério.